Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como eu resolvi o meu problema com a falta de áudio no painel frontal aqui do meu computador. São três métodos, um é quando o Realtec está apenas desconfigurado, o outro é quando ele está oculto e outro quando ele não está instalado, tá? Então primeiro nós vamos pelo mais fácil aqui. Antes de tudo pessoal, se o vídeo ajudar vocês, se valeu a pena, deixa aí o seu like, se inscrevam no canal e postem aí nos comentários, ok? Bom, vamos lá. Olha, em primeiro lugar a gente verifica aqui. Se ele estiver aqui, simplesmente a gente clica em cima, entra aqui em configurações avançadas, vai aqui em opção e marca esta caixinha aqui, olha, painel frontal AC97 e dá um ok. Somente isso. E agora pessoal, vocês testam aí o áudio no painel frontal que provavelmente vai estar funcionando. E outra coisa pessoal, esta parte aqui na notificação, exibir ícone na área de notificação, se ela estiver desativada, eu vou dar um ok aqui e vou fechar, vocês vão ver aqui, olha, ele não aparece aqui na barra de notificações. Então como que nós vamos encontrar ele? Pode ser que ele esteja oculto aí para vocês, não esteja aparecendo aqui, mas esteja instalado. Então nós vamos aqui, olha, na barra de pesquisar do Windows, nós vamos digitar painel de controle. Vamos clicar. Vamos aqui, olha, em hardware de sons. E se ele estiver instalado e apenas estiver oculto, ele vai estar aqui, simplesmente vocês clicam em cima. Vão aqui nessa engrenagem, opção. E aqui vocês vão marcar novamente, esse painel frontal AC97. Vão dar um clique aqui e podem marcar aqui também, para que ele apareça aqui na barra de notificações. Dão ok. Podem fechar aqui. E ele já vai estar aparecendo aqui, olha. Agora pessoal, eu vou desinstalar o meu gerenciador de áudio aqui da Realtec. E nós vamos instalar novamente, tá? Eu vou fazer passo a passo junto com vocês, para quando não aparece aqui, é quando ele não está instalado. Eu vou desinstalar e já volto com o vídeo. Bom pessoal, eu já desinstalei o gerenciador de áudio aqui da Realtec. Vocês podem ver aqui, olha, já não aparece mais. Eu vou abrir aqui o painel de controle. Só para vocês verem que ele também não aparece mais aqui. Vou abrir aqui, olha, Hardwares e Sons. Ele não está mais aqui, porque eu desinstalei mesmo. E agora nós vamos instalar novamente. Eu vou então aqui abrir o Google. E vou digitar aqui, olha. Codex de áudio Realtec. Vocês vão clicar aqui, olha, nessa primeira opção que aparece, olha, que é da própria Realtec. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês, ok? É só vocês clicarem em cima e vai abrir essa página. Depois vocês descem aqui e vão ver qual é o sistema de vocês. Se o sistema de vocês for 32 bits, vocês baixam esse aqui. Se for 64 bits, como é o meu caso, faz o download desse aqui. Clica ali para fazer o download. Aqui vocês clicam. Aqui vocês podem colocar um e-mail qualquer. Não precisa nem ser o de vocês. Basta ter um e-mail. E clica em Download. Aqui ele aparece para vocês digitarem o CAPT. No meu caso aqui é para fazer uma soma. 6 mais 5, 11. Clico ali em Go. E ele abriu aqui para me salvar o Drive. Vou salvar aqui na área de trabalho. Salvar. Vou esperar aqui ele baixar. Pronto, ele acabou de baixar o Drive. Vou fechar aqui a internet. E ele já está aqui na área de trabalho. Vou clicar com o botão direito do mouse. Executar como administrador. Para fazer a instalação do Drive. Agora ele está extraindo os arquivos. Vamos aguardar um pouco. Abriu o instalador. Vamos clicar aqui em Avançar. E aqui, pessoal, ele às vezes demora um pouquinho, tá? Por isso eu vou dar uma avançada aqui no vídeo, tá? Vou acelerar um pouco para não ficar muito extenso. Pronto, agora ele já fez a instalação e ele está pedindo para reiniciar o computador. Basta clicar aqui em Concluir. E o computador será reiniciado. Eu vou fazer isso aqui no meu pessoal e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, já reiniciei aqui o meu computador. E agora eu vou entrar aqui na barra de notificações. E vocês podem ver que ele ainda não aparece aqui. E nem digitando aqui, olha, painel de controle. Em Hardware e Sons, ele também continua não aparecendo aqui. Porém, se eu entrar aqui, olha, Gerenciador de Dispositivos. Vou clicar aqui em cima. Aqui na janela do Gerenciador de Dispositivos, eu clico nessa flechinha aqui nos controladores de som. E eu vejo que o Realtec está instalado. Isso quer dizer que a instalação deu certo. Só que eu vou atualizar agora o Drive utilizando este programinha aqui, ó, Drive Hub. Vocês vão entrar aqui no Google para baixar o Drive Hub. Ele é grátis, tá, pessoal? Escrevam aqui Drive Hub. É um Enter. E vocês podem baixar ele aqui, olha. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, o link direto para vocês baixarem ele também. Cliquem ali em baixar. E fazem... O download do Drive Hub. Vocês podem baixar na área de trabalho mesmo, ou onde vocês quiserem. Eu vou cancelar aqui, não vou baixar no meu, porque eu já tenho ele aqui, tá? Depois que vocês já tiverem instalado ele, simplesmente vocês dão um duplo clique. Ele vai abrir aqui. Vocês clicam aqui, olha. Encontre agora. Ele vai procurar os drives que estão precisando ser atualizados no computador de vocês. Ele demora um pouco. Pronto, abriu aqui, olha. Aqui todos os drives que têm que ser atualizados. Vocês colocam aqui, olha, modo avançado. E vão marcar somente os drives que vocês querem que sejam atualizados. No meu caso, o Realtec. Vou desmarcar esses outros. E vou deixar só o Realtec aqui marcado. E coloco aqui, olha, instalar. Agora aqui, pessoal, ele também demora um pouco, tá? E eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito extenso. Pronto, agora ele pede para reiniciar o sistema. Eu vou dar um OK e já volto com vocês novamente. Bom, pessoal, o meu computador aqui já reiniciou o OK. E eu vou aqui, olha, na barra de notificações. E vocês podem verificar aqui, olha, que o gerenciador de áudio da Realtec já está aparecendo aqui. Então, simplesmente eu clico sobre ele. Venho aqui na engrenagem. Opções. E marco esta opção aqui, ó. Painel frontal AC97, tá? E deixo sempre essa caixinha aqui marcada, ó. Exibir ícone na área de notificação para ele aparecer aqui. Dou um OK. Posso fechar. E já está, provavelmente, o som do painel frontal já está funcionando. Se ele não estiver aparecendo aqui, lembrem-se, é só entrar aqui. Painel de controle. Vamos lá em Hardware e Sons. Ele vai estar aqui, olha. Vocês clicam sobre ele. E a mesma coisa. Engrenagem, opção. Marca esta caixinha aqui. Marca painel frontal. Dá um OK. E beleza, pessoal. É para funcionar normalmente aí o áudio no painel frontal. Bom, por hoje é só. Se o vídeo ajudou vocês, deixem aí o seu like. Inscrevam-se no canal. E caso não tenha ajudado também, postem aí nos comentários, tá? Bom, até a próxima, pessoal.